A esplanada dos ministérios em Brasília teve a segurança reforçada após convocações de novas manifestações. E o Supremo Tribunal Federal determinou a prisão e multa para quem fechar vias e invadir prédios públicos durante protestos. A lei será cumprida. A afirmação do interventor federal na segurança pública do Distrito Federal é para garantir que atos de terrorismo, como os de domingo, não vão mais acontecer. Não há hipótese de se repetir os fatos inaceitáveis que aconteceram no último dia 8. Mais de 1.500 pessoas foram conduzidas para a Academia Nacional de Polícia em Brasília pelos crimes cometidos no domingo, quando os prédios dos três poderes foram invadidos e destruídos. Duas novas manifestações estavam marcadas para esta quarta em Brasília, uma delas na esplanada dos ministérios. Segundo Ricardo Capelli, o direito de manifestação está mantido. Ninguém será impedido de acessar a esplanada, mas vai haver barreiras, bloqueios e revistas. O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública entre a rodoviária do Plano Piloto e a Praça dos Três Poderes. O efetivo vai atuar entre os dias 10 e 19 de janeiro, para garantir a ordem pública, a segurança das pessoas e dos patrimônios da União e privados. A Advocacia Geral da União também assegurou, por meio do Supremo Tribunal Federal, um conjunto de medidas para evitar novos atos golpistas. As ações imediatas e preventivas garantem que seja rechaçada toda e qualquer tentativa de bloqueio de vias urbanas ou rodovias, assim como qualquer tentativa de invasão a prédios públicos no país e mais. Atuação das polícias federal, rodoviária federal e militares dos estados e do Distrito Federal para identificar veículos utilizados na prática de atos antidemocráticos. Prisão em flagrante de todos aqueles que desobedecerem as decisões. Bloqueio de contas no Telegram de perfis envolvidos na preparação e realização de atos golpistas. Os pedidos foram integralmente acolhidos pelo STF por meio do ministro Alexandre de Moraes, que também estabeleceu multa diária de R$ 100 mil, caso o Telegram não realize no prazo de duas horas o bloqueio das contas e dos grupos identificados no pedido da AGU. A lei será cumprida. O direito à livre manifestação não se confunde com terrorismo. E de acordo com o último balanço, ao todo 1.843 pessoas foram detidas pela Polícia Militar e conduzidas para a Academia Nacional da Polícia Federal aqui em Brasília após os ataques às sedes dos três poderes. Todos os detidos foram identificados e vão responder, na medida de suas responsabilidades, por crimes de terrorismo, associação criminosa, atentado contra o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, perseguição, incitação ao crime, entre outros. A Polícia Federal interrogou e prendeu 1.159 pessoas, que foram levadas para o Instituto Médico Legal e depois para o sistema prisional.